Música Fala rapaziada, como vocês estão? Quem fala é em front do canal Not Bad Presents, trazendo pra vocês mais um vídeo E bom rapaziada, o vídeo de hoje é aqui, trazendo uma historial muito da hora pra vocês, certo? Como vocês podem ver aqui, estamos com o Estate, que é basicamente nela que a gente vai estar mostrando pra vocês o efeito de hoje E no caso, a gente vai estar mostrando pra vocês um efeito 3D Vortex Ou você pode estar fazendo um efeito de objetos 3D, circulando, rodeando o artista, certo? Então, basicamente isso que a gente vai estar vendo no vídeo de hoje E antes de começar esse vídeo, quero estar anunciando aqui pra vocês o nosso curso profissionalizante de After Effects Caso você queira dominar o After Effects voltado pra edição de vídeo avançada Pra você realmente estar elevando o nível das suas edições, dos seus videoclipes E seja lá do que for, você vai estar conseguindo dominar essa área de edição mais avançada E conseguir destacar entre os demais nesse cenário, fechou? Os links vão estar aí no primeiro comentário fixado, dá uma conferida lá Eu tenho certeza que vocês vão se interessar bastante E sem mais relações, agora então, vamos para o vídeo Basicamente, pra começar, a primeira coisa que a gente tem que fazer É fazer um rotobrush aqui do artista, pra que os objetos que a gente colocar na cena Consigam passar por trás da máscara que a gente fizer Então, basicamente, o que a gente tem que fazer primeiramente é a máscara aqui Vou estar fazendo de qualquer jeito, você pode estar caprichando Mas é basicamente isso, você vai selecionando toda a área que você quer estar fazendo a máscara E você vai passando os frames de acordo e conferindo se nada sai pra fora É basicamente isso, a gente pode dar um freeze, esperar carregar Podemos fechar essa layer e voltar aqui pra principal Agora com a nossa máscara já feita Podemos subir um pouco do feather, agestar aqui o shift edge um pouco A forma que você acha mais interessante E é basicamente isso Vamos vir aqui na layer, dar um ctrl D, duplicar ela, remover pro rotobrush da de baixo Bom, agora então a gente tá com a camada do rotobrush E o nosso background ali completo por baixo Agora, o que a gente precisa estar fazendo é adicionar o element Pra gente colocar, inserir o nosso elemento 3D na cena Pra isso basta você criar um sólido, dando um ctrl Y Você pode estar nomeando pro nome que você quiser E agora com o nosso objeto criado, a gente pode estar adicionando o element dentro do nosso sólido Agora a gente vai vir em scene setup Vamos importar o objeto que você queira Podemos colocar a cor que a gente quiser O material do nosso objeto Você pode estar escolhendo o material que você quiser Eu vou estar colocando esse aqui por exemplo E vou dar um ok Basicamente então, o nosso objeto está aqui na cena Vamos vir aqui no nosso elemento Vamos vir aqui em group, particle replicator E vamos estar selecionando a quantidade que você quer do seu objeto que você colocou No meu caso, vou querer 6 rochas Agora vamos vir aqui em replicator, effects, scatter E dar uma afastada aqui em geral, quanto você quiser E você também pode estar controlando pelos parâmetros de Z, Y e X Aqui de acordo com como você quer que fique espalhado nos seus objetos Certo? E é basicamente isso Você vai posicionar da forma que você queira Agora a gente pode abrir o particle luck Particle, rotation, rotation, random Vim aqui no primeiro keyframe Habilitar os keyframes nos parâmetros que você quiser Fazer uma movimentação Passar lá pro final E fazer certa movimentação De acordo com o que você queira Eu vou estar fazendo uma movimentação bem aleatória E basicamente a gente vai ficar com o efeito assim Das rochas se movendo ali Pandemicamente Podemos fechar Pode também mexer nos outros parâmetros que você quiser Mas aqui a gente vai deixar assim Agora a gente vai vir aqui em world transform World rotation Vim aqui no parâmetro Y Do rotation world Habilitar um keyframe Vim pro final E girar Aí de acordo com o que você queira Deixar assim Talvez a gente pudesse deixar um pouco mais devagar Por conta da cena estar em slow Mas não tem problema É importante vocês pegarem a ideia Bom, fizemos isso Agora a gente vai vir aqui em output Vamos vir aqui no show E vamos alterar o composite Pra Zedept no AA Ok? Seleciona essa opção E agora a gente vai estar trabalhando então Com o Zedept start E o Zedept end Então basicamente você pode posicionar o seu cursor onde você quiser ali Dar uma aumentada Aqui no Zedept end Primeiramente As rochas aparecerem aqui E podemos dar uma aumentada agora também Aqui no Zedept start E agora A gente tem que ir ajustando aqui Pra que as rochas que estão passando mais pra trás ali Fundo no caso Elas sumam E as da frente apareçam Certo? Tipo Essa ideia aqui Que vocês estão vendo aqui Te dando um play Quando a rocha vem mais pra frente Ela aparece ali E fica visível Então Você pode estar configurando Aí no seu Zedept start E no end E agora Basicamente a gente vai duplicar O nosso elemento 3D E vamos jogar Um pra baixo Do nosso Roto Brush Vou até Renomear pra Roto Mask O que você quiser estar colocando Que são os objetos circulem Dentro dele E bom Aqui no que a gente já arrastou pra baixo Do Roto Brush A gente vai estar Alterando de volta Pra composite Agora vamos vir aqui no Roto Que é em toggle set modes Vem aqui E habilitar o Luma Mate Feito isso Basicamente Vocês podem ver As rochas que estão lá atrás Estão passando por trás do artista As que estão pra frente Estão passando pela frente Então é basicamente Esse efeito que a gente consegue Utilizando esse recurso Muito interessante E você pode estar utilizando Ele de diversas maneiras Pra elevar ainda mais Seu nível E compor umas paradas Muito da hora Basicamente isso Antes de finalizar o vídeo Lembrando aqui Que se você quiser Dominar o After Effects Em poucas horas Com o curso mais rápido Do mercado Mais prático Sem perca de tempo Que só toca nos pontos Essenciais Que você precisa de saber Pra se tornar um profissional De After Effects Clica aí no link Do primeiro comentário fixado E garanta já Sua vaga No E-Express Bom rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham Entendido aí Espero que vocês tenham Pegado aí Como que funciona Esse efeito muito da hora Que você pode estar utilizando Você também pode estar Habilitando o Motion Blur Lembrando Que não é interessante Você habilitar o Motion Blur Desse Element 3D De cima Porque ao habilitar ele Pode correr alguns bugs Das pedras Acabarem ficando um pouco Visíveis ali por trás Então não habilita O Motion Blur de cima Apenas o do seu Element 3D mesmo E dessa forma Você vai conseguir O efeito da melhor forma possível Bom rapaziada Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham entendido tudo Então se ainda não for inscrito No canal Se inscreve aí também Pra estar acompanhando Todas as semanas Vídeos novos Todas as terças e quintas Aqui no canal E é isso aí Tamo junto Valeu E até mais